Salve pessoal! Compartilhar com vocês hoje um projeto chamado Sitting Ducks, que eu criei aqui no Caravana Cloud, para a gente testar as nossas infraestruturas do ponto de vista mais simples, de ver se está tudo funcionando e também um pouco sobre a escalabilidade, então não só verificar que o HTTP está funcionando, que as rotas estão ok, mas como que a aplicação se comporta à medida que os recursos vão aumentando em utilização, como CPU, memória, I.O. e etc. Então essa é a ideia do Sitting Ducks, o nome é por causa daqueles patinhos de borracha de galeria de tiro de filme da sessão da tarde, né? Então essa é a ideia, que a gente possa colocar eles lá em pé e atirar com o nosso tirador de carga. Essa é uma aplicação feita em Quarkus, com Java, muito simples e aqui, como todas as outras do Caravana Cloud, ela já tem a configuração do Gitpod, então já vou inicializar aqui. O Gitpod, confira o vídeo do Gitpod, caso você não conheça, temos aqui no Codeshow um vídeo sobre isso na série do Quarkus Pizza e em vários outros que a gente usa o Gitpod. A ideia é muito simples, é só que todo mundo tenha o mesmo ambiente, você não precisa se preocupar em instalar Java, instalar Quarkus, nada assim, clicando no Gitpod aqui na extensão do navegador ou colocando no começo da URL gitpod.io barra cerquilha e o endereço original na frente do repositório, ele já vai abrir esse projeto direto no Gitpod. Então, além de abrir o projeto, ele vai executar as tarefas que estão definidas aqui, que nada mais são do que o build e o ambiente de execução, executar a aplicação em si. Então, é isso que ele está fazendo aqui por trás dos panos. Essa aplicação vai mostrar, em primeiro lugar, aqui um HTML estático, em Sourceman Resources tem aqui o index.html, com os links para os restantes dos recursos. Então, eu coloquei aqui alguns algoritmos de CPU, como fatorial, Fibonacci, um slip e a ordenação com sorte, o padrão da linguagem, ou alguma parte com recurso que tem um vazamento de memória, para ir ocupando o quanto de memória você quiser ocupar, e leitura escrita em arquivos. Então, tem muitas outras opções, né, ideias, a gente pode colocar aqui bancos de dados, siglas de mensagem, outros tipos de recursos, mas estão aqui os principais para a gente começar. E o projeto já está aqui em execução, né, na porta 3300 do meu ambiente do Gitpod, e na paginazinha, todas elas vão abrir com o parâmetro aqui preenchido 2 de exemplo, você pode colocar o parâmetro que você preferir, de acordo com a sua necessidade, no seu tempo, com o seu gerador de carga, com a sua infraestrutura. Então, esse é o projeto do Sitindux, espero que seja útil para vocês, se vocês quiserem, ele também está disponível no Docker Hub, aqui em search main docker tem o docker file, esse docker file jvm, e os comandos para fazer o build e o run desta imagem, caso você tenha interesse em ver exatamente como que ela funciona, ou você nem quiser saber do código fonte, só quiser rodar o container, está à disposição de todos no Docker Hub em Caravana Cloud Sitindux. É isso, muito obrigado, até o próximo. Tchau.